É só pegar o barato e ficar no tráfico livre. Vamos ao Dia de Luta e ao Dia de Glória? Deixa eu sentar. Pode ser daqui, ó. Pior, Vitor, você vai ter que ajudar. Eu desisto, essa é a vida difícil. O resto aqui, ó. Dia de Luta e Dia de Glória. Vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá. Que mais, filhos? Vamos lá. Vamos longe de você. Conheça as futebol Não, não, não. Música 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 Então eu sei só dosar o violão Aquele ali foi insistir na percussão E só rola droga pra chuchu Não sei dizer que tão dando chão por aí Mano, a gente vai se collar na percussão Amor pra trabalhar a fazer Aulas que me fez de cabinet De nadação Meu filho vai ser o imutante aplicado Vai pedir a médico, engenheira, advogado E vou manter longe dessa confusão Evita do tempo, poder e finalão A faculdade nunca foi a nossa praia Vamos voltar uma canta que depois a gente ensaia E começamos a tocar o violão Aquele ali foi insistir na percussão E só as minhas correntes vão te dar moral Porque você é tão feio da culpa A mão, a mão e o pelo é de madrugada Nós somos todos e todos, que grande bosta E deixa eu não entender como é que vocês ainda gostam Tá bonito, tá bonito Não, tá lindo, foi lindo Não sou eu